Aí eu só vou estar em casa agora Agora eu não sei de... É, mas assim, como hoje é segunda-feira Talvez a DOC vai querer que eu fique pra dirigir a van Aí se for, eu vou ter que chegar só... É, na verdade eu não quero ir Mas como eu trabalho pra ele, eu tenho que ir, entendeu? É, mas só que a minha bike tá em casa Ah, beleza É, eu tô no Rangedor Bodine Beleza, sente-se engraçado, nós faz negócio Eu sei Meu quadro ainda é daqueles que tem garantia vitalícia Tá lá duas também, né? Boa É, eu tô aí Se não tiver pedal, eu tô indo-me embora às 6 horas É maior que o meu, o meu é 10.51 Tá tudo zero É, né? Vai no final da tarde, aí 5 horas Valeu Não, vamos lá, vamos lá Então, vamos lá Tchau.